Fala galera do canal aqui é o Didio com mais um vídeo e como prometido galera hoje a gente vai fazer um vídeo aqui com a Xiaomi Mi Box galera dessa vez o vídeo de hoje é fazendo aqui as primeiras configurações com vocês tá galera recebi muito feedback da galera aí que tá comprando a Xiaomi Mi Box e queria ver como que faz a inicialização como que faz a configuração primeira impressão ali a primeira tela e a gente vai fazer a configuração aqui nesse vídeo com vocês tá como vocês podem ver eu tô utilizando ela aqui no meu monitor galera já conectei aqui através do cabo HDMI diretamente com o meu monitor vocês podem ver aqui eu tô com o controlinho dela tá aqui o controle dela e a gente vai configurar fazer a primeiro início aqui com a nossa Xiaomi Mi Box ajudando a galera tirando a dúvida da galera aí bom galera a partir do momento que você liga a Mi Box na sua TV essa é a primeira tela que vai aparecer para vocês tá a gente vai vir aqui e no idioma vamos procurar aqui o idioma português do Brasil galera vamos lá vamos descer tem bastante idioma tá a gente pode manter apertado né os direcionais no controle ele vai um pouquinho mais rápido e a gente tem o português BR português de Portugal então a gente clica no botão central para selecionar o nosso idioma você tem um smartphone ou tablet Android a gente tem a gente pode fazer aqui uma configuração diretamente com o nosso smartphone o contigo configura sua TV com Android vamos a próxima aqui configurando é na caixa de pesquisa de configuração aparelho apenas e foi o seu aparelho aqui galera na caixa de pesquisa digite configurar meu aparelho ou apenas diga ok Google configurar meu aparelho toque no Mi Box 630 na lista e siga as instruções então vamos fazer isso com o nosso smartphone bom galera vamos vamos fazer aqui ok Google configurar meu aparelho a gente tem ali um primeiros passos que tá aparecendo né galera a gente vai clicar aqui em próxima pesquisou já aqui ó a gente tá logo aqui ó aqui ó a me box ó achou a me box a gente vai clicar para fazer a configuração tá então ali tá conectando já conectou apareceu um número aqui e apareceu um número lá na e box que são o mesmo número tá galera a gente vai clicar aqui em próximo então aqui a gente já configurou já apareceu lá, tá vendo? Moto Z2 Play, então tá configurado aqui e conectado ao nosso Moto Z2 Play, tá galera? Tá tudo conectadinho. Galera, depois daquela parte, ele pede para configurar as configurações da conta do aparelho direto na Mi Box, tá galera? Então eu já fiz toda essa configuração, depois que ele faz a conexão, você clica para ele reconhecer e configurar, tá? Aqui tem a opção de instalar o AP, a gente pode instalar o AP também aqui da Mi Box diretamente no nosso dispositivo, tá? Então ele vai baixar aqui, ali na... quase pronto, abrir AP, a gente pede para aceitar e continuar, continuar, permite e a gente vai ter praticamente o controle da Mi Box diretamente no aparelho, tá galera? Via Bluetooth certinho, tá procurando, procurando Android TV, ali o meu nome, então ele tá fazendo esse pareamento aqui. Então já pareou, lá em cima como vocês podem ver, a Mi Box, a gente clica para ele conectar e já conectamos, ó. Conectar o controle remoto. Nessa parte, ele pede para a gente inserir o código, tá? O mesmo código que aparece na TV, ó, A58A, a gente conecta, vai ter que conectar aqui no smartphone, ó. A, deixa eu ver, maiúsculo, A58A. Então é isso, a gente clica para parear, a gente pareou. E a gente tem o controle da Mi Box diretamente no celular. Aqui nessa parte, galera, a gente vai começar a usar o controle remoto da TV. Pronto, eu cliquei aqui, ele vai aceitar os termos da Google. Local de dê permissão a Google, os aperteceiros, sim. A gente vai utilizar, ajudar a melhorar a sua Android TV, sim. Configuração foi concluída com sucesso. Então tá aí, galera, ele já está praticamente configurado. Já podemos iniciar aqui tranquilamente a nossa Android TV. Ele vai carregar os aplicativos e entre outras coisas, tá? Mas a gente já está praticamente aqui com ela configurada. Então é bem simples, galera, não tem segredo nenhum para você fazer a configuração e o pareamento com o aparelho. Lembrando a vocês que vocês podem parear com o seu celular ou não. Vocês podem pular toda essa etapa e fazer diretamente aí a configuração direto na sua TV com o controle normalmente, tá? Não há necessidade de você parear com o seu celular de imediato. Depois você pode fazer isso com mais tranquilidade, beleza, galera? Então tá aí, ó, está funcionando perfeitamente. Vamos ver se a gente entra aqui no YouTube só para a gente ver. Então tá aí, praticamente funcionando tranquilamente aqui a nossa Android TV. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe um like aí. Eu vou estar utilizando ela durante um tempo e depois eu trago um vídeo mostrando para vocês aí também como se saiu, o que eu achei dessa Xiaomi Mi Box. Até o próximo vídeo, valeu, falou!